MC Dani MC Dani Não, 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 não Não confundam Pop na batida Na base e na voz Balancei o lança na deção da sua bunda Calma aí bandida pra tu não ficar maluca Faz a fim de me loucona só faz loucura Tu viaja quer momento só quer balançar a bunda Balançou logo que eu vou balançando a bunda Balançou logo que eu vou balançando a bunda Vai me catuca, vem me catuca, danifica maluca Você pega o mipo Que eu vou balançando a puta Diretamente é, responde, love back Responde, love back Ô DJ Pop, cê só tá lançando pra entrada, hein cachorro Balance, balancei o lança na intenção da sua bunda Calma aí bandida pra tu não ficar maluca Dá, 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 fiz de mim, louco, não sou mais louco Quando tu viaja quer momento, só quer balançar a puta Balance o lolok, eu vou balançando a puta Balance o lolok, eu vou balançando a puta Vai me catuca, vem me catuca, Dani fica maluca, você pega o mipo Vai me catuca, vem me catuca, Dani fica maluca, você pega o mipo Vai me catuca, vem me catuca, vai me catuca, você pega o mipo Eu vou balançando a puta, vou balançando a puta Vou balançando a puta, você pega o mipo Eu vou balançando a puta, vou balançando a puta Vou balançando a puta, você pega o mipo Mas isso abelido, fiz eu, chamada a moto Pop na batida, na bande e na voz MC Dani, não confundam Eita porra, essa menina tá demais É bolando com força, vem jogando assim Eita porra, essa menina tá demais É bolando com força, vem jogando assim pro pai O piseiro tá lotado, geral pé dentro da linha Escolhe-se, tu quer fudê no beco da casinha Gaiquezinho Cedeço Hoje é o século... Hoje é o século... Eita porra, essa menina tá demais É bolando com força, vem jogando assim Eita porra, essa menina tá demais É bolando com força, vem jogando assim pro pai O piseiro tá lotado, geral pé dentro da linha Escolhe-se, tu quer fudê no beco da casinha Gaiquezinho Cedeço É o que? Só pressão e aula Tchau! Toma, vai novinha Toma, vai novinha Toma, vai novinha Grava aí, Matheus V Demora ali Toma, vai novinha Toma, vai novinha Tchau! Toma, vai novinha Toma, vai novinha Toma, vai novinha Segura as putas Deixa lá Dois que tá Toma, vai, vai Toma, vai novinha Mais um aí Mas isso a piúdo fizer Chamada volta já Mas ela vem movimentando Mostrando seu poder Balançando a bunda Vai enlouquecer você Mas que novinha parada Cheia de disposição Ela enlouquece Eu vai chamando o vulgo malvadão É o que? Vai, vai, vai Caixinho Cedês Mas ela vem movimentando Mostrando seu poder Balançando a bunda Vai enlouquecer você Mas que novinha parada Cheia de disposição Ela enlouquece Eu vai chamando o vulgo malvadão Vai, vai, vai Enlouquece É o que? Raza, rapapai Tchau Tudo vai chegar É o que? É o que? Bora, Daniel Pé de Gão, papai S3 Produção Bora, mano Cabeça, papai Vai, vai, vai Tchau Respeita as caras Oh, 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 oh Marisébio do Piseiro Dejando a dois fios É o meu Vai Tchau Raza, papai Raza, papai Tchau Eu fui solteiro pro bailão É o que? É o que? Raza, papai Eu disse namorar pra que? Se ficar é mais gostoso, eu tô querendo me envolver Solteiro no bailão, namora pra quê? Se ficar é mais gostoso, eu tô querendo me envolver Solteiro no bailão, machinha Fiz se carregando do tudo Só nem se apega no ladão O acabou com a porra toda Eu me pego no meu balanço Eu fui solteiro pro bailão Tô enganando aqui, eu rotei com ela E eu gasto uma perda ou outra Só nem se apega no ladão A banca dela, a cadeira Só nem se apega no ladão Paredão, galho, tamo junto, bicho lá de papai Paredão pega ação Paredão, saia junto aqui Carreta R.R. Brasil, Tiago e C2 É o nome da fera R.D.S.A.C.D.S. Black C2 Fugindo o caraco Pra seu papai, mais um aí É não, é? Sucesso dele O menino mais fora do Brasil Focinho, sensação, papai Pra seu prazer Assim, ó, vai Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de caixas E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de caixas E quando eu ligo o paredão Ela fica o quê? Vai No paredão ela vai jogar assim, ó Eu vou chegar perto de um dela Vou mandar dar uma sentada Caiquezinho C2 Ela fica o que o que? Ele tá pegado a segunda do cara aí E quando eu ligo o paredão ela vai jogar assim, ó Fugindo o caraco R.D.S.A.C.D.S.A.C.D.S.A.C.B. Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada tá chapada de caixão E quando eu ligo o paredão ela fica no paredão, tchau Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada tá chapada de caixão E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada Eu vou olhar assim, ó Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabada essa safada Seu modelo é o paredão Grave-se se gravando tudo Eu deixo de caqueiro Eu deixo dessa noite toda, hoje eu sou sua garota e você Eu sou meu amor Eu deixo dessa noite toda, hoje eu sou sua garota e você Eu sou meu amor Mais um aí, mais um aí, ó Mais um aí, papai, tchau Mais um abraço, vamos de oito, Brasil Mais um aí, papai, tchau Mais um aí, papai, tchau Mais um aí, papai, tchau Mas que cuzão e que rabão, baita, baita, cabelão E pátia rosa, cobiçada, rainha da sucessão E várias posições, maneira que aprendeu lá no passado Sete anos e do nada terminou com nada E rainha no sangue, sangue, essa mina é um abuso, tchau Fazer comigo, minha garota, pai, tchau Caique, vim o cedrez Pra fazer comigo, minha garota Estrava de estrava em cima da estrava Estrava de estrava em cima da estrava Estrava de estrava em cima da estrava Só duplica Vai pro cima e prepara, você, você, vem pro cima e prepara Faz a pose e vai tá maracentando Vai, vai Você, você, vem pro cima e prepara Faz a pose e vai tá maracentando Vai, vai Tchau Respeita firma pra lá Faz isso abril do pijão Tchau Deixa eu dar dois quilôs Assim, bora nessa, bora nessa forró Assim, ó Baque por chão, bico e rabão E baixa, baixa cabelão E faixa rosa, cobiçada, rainha da sucção Várias coisas, sou maneira que aprendeu lá no passado Sete anos e do nada, termino com o namorado Rainha do sangue, mas essa vida é um abuso Quem diria, foi prazer te conhecer um belo dia Tá hoje pra mim, é espetacular, é mulher, é como tudo Fazer comigo, vai, 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 vai Ai, você, você, vai, 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 vai Fazer comigo, vai, 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 vai Estrava, estrava, esse lado está Estrava, estrava, vem por cima e prepara Estrava, 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 estrava Eita, pegada, segura, viu, papai Estrava, vem por cima e prepara E vem por cima e prepara Faz a pose e vai tá maracentando E sentando Vai, vai, vai Você, 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 vem por cima e prepara Faz a pose e vai tá maracentando Rasga, vai, papai Tchau, tchau, tchau O velho chegou Essa da dois, que papai rasga Daniel Pé de Cão Segura no espelho aí Tchau, tchau Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Outro não me merece Mas o jogo virou, virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite eu vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai Ou se prepara que hoje a noite eu vou Tô chegando, vir pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Praça vai copar Tchau Bora Agora Tchau Tchau Vou revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite eu vou Eu vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai ligando, vai ligando, vai Tchau Ou se prepara que hoje a noite eu vou Vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligando, vai ligando, vai Tchau Bota mais um aí Bota mais um aí Não vem dizer que foi sem querer Que bebeu além da conta a noite toda Que acabou perdendo o controle da boca Não, 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 não Que acordou em outra cama sem saber Virou o olho sem sentir prazer Sem sentir prazer Você não vai me convencer A culpa foi da bebida Cê nem devia falar A pariga já está no seu DNA A pariga já está no seu DNA A culpa não foi da bebida Cê nem devia Tchau A pariga já está no seu DNA A pariga já está no seu DNA Não vem dizer que foi sem querer Que bebeu além da conta a noite toda Que acabou perdendo o controle da boca Não, 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 não E acordou em outra cama sem saber Virou o olho sem sentir prazer Sem sentir prazer Você não vai me convencer Você não vai me convencer A culpa não vai me convencer A culpa não foi da bebida Cê nem devia Tchau Tchau Oh, 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 papai A pariga já está no seu DNA A pariga já está no seu DNA Rafa é o papai Rafa é o bugi no cavaco Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A bula é gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, é boliseta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente Fecha a década do a mente, com ela chatequenta Assim ó, ó E volta a rapariga, sem você tá complicado, tá difícil E volta a rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Tua sentada pro pai E volta a rapariga, sem você É mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, que eu se t'amando colocado em novo Aquela nossa transa é gostosa demais E volta a rapariga, sem você Rafa é o papai, rafa é o papai Eu tô aqui sofrendo na solidão, mas sem você Tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A bula é gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, é boloseta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente Fecha a década do a mente, com ela chatequenta E volta a rapariga, sem você Tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta a rapariga, com você É mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, que eu se t'amando colocado em novo Aquela nossa transa é gostosa demais E volta a rapariga, sem você Tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Tô assentada pro pai E volta a rapariga, com você É mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, que eu se t'amando colocado em novo Aquela nossa transa é gostosa demais E volta a rapariga Rave a papar E abra a mala e solta o chão Corajona Mais um aí, viu papai E volta a mala e solta o chão Respeita o criador do piseiro banho, viu papai O calor tá 40 graus, tem tudo 4 fechado Ela cozima de migo, vai ficando estigado Quando ela tá com vai, ela pede tapa na raba Quando ela tá com vai, ela pede tapa na cara Cachaça, velho Cachaça, velho O calor tá 40 graus, e ela por cima de migo, vai ficando estigado Quando ela tá com vai, ela pede tapa na raba Quando ela tá com vai, ela pede tapa na cara Trata, 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 trata Mais um aí, papai Oh, oh, MC Marinho, DJ Will D.F. Prazer, papai, prazer, sabia, eu vou pisar Oh, oh, vai, vai, vai Alô, Henrique, chegou o fim de semana Cadê duas amigas pra farrar e beber cana Chegou a sexta-feira, é dia de rodelhão Tomar cigarro, ao contrário, beber e rasgar dinheiro Alô, Henrique, eu tô com duas amigas Cadê B, Will D,F. Queremos fazer festinha Chama o B, Will D,F. Nessa resenha Não fica que sofrer no aqui Alô, Henrique, eu tô com duas amigas Cadê B, Will D,F. Queremos fazer festinha Chama o B, Will D,F. Nessa resenha Não fica que sofrer no aqui Sim, Paulo Henrique, chegou o fim de semana Cadê duas amigas pra farrar e beber cana Chegou a sexta-feira, é dia de rodelhão Pra cigarro, ao contrário, beber e rasgar dinheiro Alô, Henrique, eu tô com duas amigas Cadê B, Will D,F. Queremos fazer festinha Chama o B, Will D,F. Nessa resenha Não fica que sofrer no aqui Alô, Henrique, eu tô com duas amigas Cadê B, Will D,F. Queremos fazer festinha Chama o B, Will D,F. Queremos fazer festinha Chama o B, Will D,F. Queremos fazer festinha Chama o B, Will D,F. Queremos fazer festinha Pressão mundial, papai... Mas isso é Bill do Pinky Mais uma pressão aí, ó Mais uma nossa, hein E obra bola e salta o som E vamos nascer pro Romney Eu já chego, papai Mas isso é mil do Piseira, ok Não vai lá, bota, tchau E se tem vaquejada, nós já colando Se tem boi, derruba, nós é vaqueirão E todas as farras que eu peito pegado É caixão, essa mulher forró e paredão Eu tô com a morena, uma loira do lado A mulher já tá irada, mas tem bronca, não A vida é só um, a melhor estraga É meu estilo de vida, é minha própria Caiquezinho C10 Não pica com raiva, toda vaquejada Não volta hoje não, como ideia Não fica com raiva, toda vaquejada Não volta hoje não, ó Tô tá ligando, vários de critica Morrendo de inveja, queria ataque no meu lugar E cordão de ouro, 18 pilates Mas o meu caminhão hoje é open bar Campeonete do lado, cavalo, tchau O uísque do caro, nós de pra bota E parei tão ligando, as gatas dançando Mas eu tô avisando, nossa senhora vai Ô mulher, tchau Não fica com raiva, toda vaquejada Não volta hoje não Ô mulher, não fica com raiva Toda vaquejada Não volta hoje não, tchau E se tem vaquejada, nós já colados E tem moito, derruba, nós é vaqueirão E todas as farras também tô pegando É calchão, essa mulher forró e paredão Eu tô com uma morena e uma loira do lado A mulher já tá irada, mas tem bronca não A vida é só um, a melhor está É meu estilo de vida, é minha provisão Ô mulher, não fica com raiva Toda vaquejada Não volta hoje não Ô mulher, tchau Não fica com raiva Toda vaquejada Não volta hoje não O tá ligando, vários de critica Morrendo de inveja, queria ataque no meu lugar E cordão de ouro, 18 pilates Mas no meu caminho hoje é open bar Caminhonete do lado, cavalo selado O uísque do carro, morgem pra bota E paredão ligando, umas gatas dançando Mas eu tô avisando Eu não vou, não vou evitar assim, ó Ô mulher, pô Não fica com raiva Toda vaquejada Não volta hoje não Ô mulher, não fica com raiva Toda vaquejada Não volta hoje não Tchau, tchau Ô papai, ráfia Tamo junto e misturado E até a próxima, riu, pai Tchau Mas você é miúdo, pijê Ô papai, vai, ráfia Tchau, tchau 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 Tchau